Fala família, tudo bom? Tô voltando hoje pra casa Agora, né? Voltando pra casa E queria mostrar pra vocês Os detalhes do Da autonomia, né? Da Voltz Como é que tá agora a autonomia E... Deixa eu antes pegar aqui meu óculos Eu vou falando com vocês Eu fiz os cálculos corretos Na realidade eu tava falando pra vocês que Daqui do meu trabalho até em casa Dava 20km ida e volta Mas não Na realidade Dá bem mais, dá 24km e meio Ou seja Dois dias Que é o meu intuito, né? Ficar dois dias sem carregar Sem fazer um ciclo na bateria da Voltz Dá em torno de 50km Né? Aproximadamente 50km Então Bate mais ou menos com O meu propósito Quando Eu topei E a Voltz também topou Fazer essa parceria aqui Esse patrocínio E Eu queria mostrar pra vocês A funcionalidade E a utilidade Dessa Dessa scooter elétrica Nesse tipo de utilização Que é Uso diário Indo pro trabalho Eu to aqui no lugar escuro Pra que vocês possam Ver o painel Bem legal Aqui É o estado da bateria Dois pontos Rodômetro Tá marcando 101.2 Velocímetro Aqui é Um RPM Uma espécie de RPM Eu não sei como é que ele conta isso Mas é um RPM Aqui a temperatura Que eu não sei se é da bateria Ou se é do motor Eu vou ainda tirar essa dúvida Beleza E Tô aqui com Dois pontinhos Dá pra chegar em casa Tranquilo Não me preocupa Ainda sobra Pelo meu cálculo Ainda sobra Uns 10km A questão é que Quando ela entra Acho que quando ela entra Num modo aí De menor carga Ela diminui a potência Então vamos ver Como é que vai ficar aqui Porque tem ladeira aí Pra subir E eu vou mostrando Tudo pra vocês Tá E eu queria agora Fazer a resposta De uma De um comentário Muito Mas muito interessante Que Claro Virou esse vídeo aqui Que vocês viram no título Que é do Sampaio Ele comentou Nesse vídeo aqui Que eu lancei Do Da CB500X Ou Bota mais um pouco de grana Vestrom E foi um vídeo Que tá fazendo aí Um sucesso legal Então eu tô lançando aí Já em sequência Nessa mesma semana Tô lançando o vídeo Com Que essa pergunta aqui Do Sampaio Gerou esse vídeo Ele pergunta aqui o seguinte Chico Para a CB500X Temos A Vestrom Nessa mesma Situação Junta mais um pouco De grana Dá a diferença aí Entre 6 E 10 mil reais Dependendo da localização Do país E se E se pensarmos Na CB500F Temos alguma moto Que vale o mesmo Raciocínio Então eu achei genial Essa pergunta do Sampaio Obrigado Sampaio Obrigado mesmo E gerou esse vídeo aqui E eu acho que a gente Vai ter um papo Uma reflexão Será que vai ter a mesma A mesma situação Da CB500X Será? Antes disso Deixa eu mostrar Acho que vocês ficaram curiosos Para ouvir o som Da Voltz A Voltz já está ligada É meio curioso Para quem nunca rodou Numa moto elétrica Como é que é o som De uma moto elétrica Então eu vou ficar em silêncio Aqui E vocês vão ouvir O Não sei se é Sibilo Enfim É um leve assovil Agora que não vai dar Para ouvir Espera aí Toca Sampaio Eu achei sua pergunta Incrível Porque Eu não tinha pensado Nessa situação E essa situação Acaba criando Uma situação Diferente Da CB500X Mas bem diferente Percebam De acordo com Com o que eu vou falando Para vocês Como a situação muda Quando você vai Para uma moto naked Muda completamente E aí vamos lá Hoje nós temos A CB500X Que é uma naked De média cilindrada Da asa de frango E nós não temos Nenhuma Nenhuma E aí O que eu vou citar aqui Para vocês São motos Que estão no mercado Com exceção de uma Que eu vou citar aqui Que não está mais no mercado E aí vocês vão entender Como é que o cara Faz um troço desse É dose né Ele está cortando Todo mundo O cara vem de cá E corta todo mundo Isso é tesoura Tesoura sacana Enfim Essa situação Que eu estou citando Aqui com a A CB500X Ela gera Essa situação Da CB500F Ela é para motos Que estão no mercado Com exceção de uma Que eu vou citar aqui E aí é o seguinte Quando eu penso Uma moto De média cilindrada Zero quilômetro Seguindo a mesma linha Da CB500X Nós não temos moto Não temos moto Nessa categoria Simplesmente não tem E aí galera A gente está Na mão Da Honda Não temos moto Dessa categoria O que que acontece A gente Aí eu pensei Poxa Tem a SV650 Da Suzuki Nós não temos mais Essa moto Essa moto saiu de linha Galera E aí é um problemão A gente não tem mais Essa moto disponível A Suzuki tirou Da sua Da sua carteira Do seu line up Essa moto E a gente ficou na mão Porque hoje Quando eu penso Numa CB Quer dizer Essa moto é a exceção A SV650 É a exceção Quando eu penso Numa moto de média Cilindrada Que tem aí Uma cilindrada Ou uma ficha técnica Equivalente A CB500F Eu só consigo imaginar Na SV650 Mas ela não está mais vendida Vamos só Criar uma situação Como se a SV Estivesse ainda no mercado A SV era vendida Até 2018 Eu acho E 2019 Ela foi vendida A rapa de tacho Que ainda sobrava Nas concessionárias Suzuki Ela era vendida A 26 mil reais Hoje A CB500F Versão 2020 Com facelift Com painel Muito bonito Por sinal Com embreagem deslizante Painel super completo Ela está sendo vendida A 20 E Eu não sei se são 25 e 900 Ou 26 e 900 Eu acho que é 20 Acho que são 26 mil e 900 27 mil E aí quando a gente Procura Uma motocicleta Dessa mesma Categoria Nesse mesmo valor Não tem Ou pelo menos Eu não consigo imaginar Claro que muitos De vocês podem dizer A Z400 Sim Tem a Z400 Mas aí Eu É Tem a Z400 Mas Ela é mais em conta Ela é mais barata Mas Eu acho O preço de manutenção O custo de manutenção Superior Pelo fato até De ser Kawasaki Mas vamos colocar A Z400 também Mas eu pensei Sampaio Em falar da MT07 Só que galera Quando a gente Pensa Já já eu volto Para Z400 Aí na hora Eu falei MT07 Inclusive na resposta Que eu dei Para o Sampaio Assim de pronto Eu falei MT07 Ou SV650 Ou SV650 Só que é o seguinte A MT07 Ela custa 36 mil reais 36 mil reais Galera É um absurdo Não vale A moto não vale isso Então O que eu percebo Eu percebo Que a gente Realmente A gente está Of Nesse segmento A gente não tem Motocicleta Desse segmento Com valor Adequado A gente só tem Aí No caso Eu Poderia até Indicar A Z400 Beleza Poderia até Indicar A Z400 Já rodei Já testei Vocês já viram Nesse vídeo Aqui Que eu fiz Na Z400 Do Natan Mas ela acaba Tendo uma Cavalaria Inferior A A CB500X Tem aí As mesmas Vontagens O painel Eu acho bonito Mas não tem A mesma qualificação Mas aí A gente está falando Também de painel Essas coisas Estão falando Mais equivalência De potência Cavalaria E E torque A CB500X Fica na frente A Z400 É uma opção É uma boa opção Sendo que Eu acho Que Quando você fala De custo-benefício Eu fico Com a CB500F Não tem Para onde correr Ela acaba Sendo campeã Da categoria E aí A Honda Ela nada De braçada Nessa categoria Galera Mas nada De braçada E aí Deixa eu só Dar um status Aqui da Volt Eu já percebo Que ela já está Num modo De Economia Ela já Não passa De 40 Ela está Aqui bem lentinha Então Eu já percebo Que ela No esquema Que eu usei Aqui Ela está Indo Aqui Ela vai Aumentando Aqui Mas ela Já está No esquema Mais econômico Eu estava Com dois Pontos Ela está Beleza Agora está Aumentando a velocidade Eu estava Subindo também Vamos ver Se a impressão Minha Não passa Passa disso Então Ela já está Economizando A bateria Para poder Me levar Para o lugar Vamos ver Se eu chego Em casa Vamos ver Tomara que eu Consiga chegar Até em casa Senão vou ter Que ir empurrando Mas vamos nessa Está aqui Está indo E muitos Vão falar Ah mas a velocidade É muito baixa Galera Está me atendendo Eu estou Indo para casa Daria certo Também se eu Estivesse com Uma bicicleta Eu estaria Indo para casa E aqui Eu estou Com a moto elétrica Estou tendo Um gasto Bem Bem reduzido E ela está Aqui me atendendo Aqui 40 50 km por hora Para o meu propósito Para o que eu entendo De moto elétrica Está legal Mas ela já está No modo De economia Já percebi isso E nas descidas Vocês percebem Que ela está A 50 Mas não Passa muito Disso não Vai até 55 Até porque Ela tem a limitação Da própria Do próprio Modo 2 E eu estou Aqui com O cabo enrolado Bom Voltando A CB500F Acaba sendo A única Opção É meu irmão Você vai ter que ficar Atrás de mim Isso Eu fico de olho Aqui nesses caras Que ficam agoniados Mas eles Estão de olho Aqui Eu estou dando sinal Que eu não vou Entrar ali E aí está de boa Mas sempre de olho Aqui A CB500F Acaba nadando De braçada A Honda Nada de braçada Nessa categoria Não tem Não tem Não tem moto Que Que Ó O cara está parado Ali Está com Acho que está Com problema Ali na moto É Galera Não tenho como parar Não Porque eu estou aqui No mínimo Da carga Não tenho como Dar ajuda Não tenho nem como Rebocar o cara No mínimo Da carga Que eu estou aqui Não tenho como Não ajudá-lo Está mais fácil Ele me ajudar Então Desculpa essas Interrupções Tá pessoal Mas eu tenho que Ficar fazendo Esses adendos Aqui em relação A volts Eu não vejo Nenhuma outra moto Que Supere A CB500F Em relação A custo-benefício De aquisição De manutenção E ficha técnica Com esse custo-benefício Não é que eu falo O valor de aquisição Porque hoje você compra A CB500F 27 mil E aí é preço sugerido Tá pessoal Quando vai para a concessionária Tem o ágil Isso aí passa Dos 27 mil fácil Vai chegar aí 28 29 Talvez Dependendo do lugar Absurdo Os 30 mil reais Então Não vamos viajar Muito não Achando que Tem lugares Até que acredito Que chegue aí Aos 28 Até Chega aí No preço sugerido Já vi CB500X Que no site Principalmente na região Sudeste No site Tá Proposto 28 mil 900 Algo do tipo E Nas concessionárias 29 mil 29 mil 990 Deixa eu dar a seta De novo Vou ficar de olho Aqui para os caras Não Ah beleza 49 50 Km por hora Ela está no modo Mais econômico Tá galera E eu vou seguindo Aqui a minha Eu deveria ter entrado lá Que é uma via Mais suave Mas enfim A Z400 Ela é uma moto Interessante sim Ela tem um valor De aquisição Inferior A CB500X Você acha hoje A Z400 Na faixa de 25 mil 26 mil reais Só que ela tem um porém Ela tem um valor De manutenção Bem mais alto Do que Uma CB500X Então esse é meu ponto E não tem Assistência Tão fácil Aí você Onde é que você vai fazer A garantia né Você vai ter que se deslocar Para Kawasaki Mais próximo Aí tem muita cidade Que não tem acesso A Kawasaki Fica complicado E aí eu não estou falando Porque é Honda Porque tem a maior rede Autorizada Não é isso que eu estou falando Não tá galera Mas Questão mesmo Da garantia Da moto em garantia Como é que você vai fazer As manutenções em garantia Complicado né Então assim Se você tem Kawasaki Na tua cidade Faz a avaliação Vai lá Faz o Bota na ponta do lápis Valor de seguro Porque também depende Muito da cidade As vezes Quando você bota Na ponta do lápis Seguro E a manutenção E a aquisição De uma Z400 Acaba valendo Muito a pena Em comparação A uma CB500F É Busão Não quer saber não O cara vai meter mesmo E aí você tem que Colocar na ponta do lápis Porque tem cidade também Que é barril dobrado Você tem uma CB500F São Paulo por exemplo É barril Tá Então aí Realmente Você tendo A Z400 As vezes Vale mais a pena Você tem um valor De seguro Mais barato Então tudo que eu estou Falando aqui Não existe um padrão É uma sugestão Que eu estou dando Mas também Depende muito E varia muito De acordo Com a sua cidade O índice de roubo Da CB500F E o valor De seguro Depende muito Então tem situações Que vale mais a pena Você pegar uma Z400 Que é uma moto De valor de aquisição Bem mais em conta Do que uma CB500F E tem situações Que não vale a pena Você pegar uma Z400 Porque você não vai ter Uma assistência técnica Você vai perder a garantia Você vai ter peça De manutenção Que é caro Tá Cala saque A peça de manutenção A peça de reposição Desculpa É cara Não é barato Então tudo isso Você tem que colocar Na ponta do lápis Tá certo pessoal Eu já estou perto de casa Claro que se eu parar aqui Mas não para não Porque Ela está no modo Econômico mesmo Eu sei que eu vou subir A ladeira bem devagarzinho Mesmo Porque para chegar Na minha casa Eu vou ter que subir A ladeira Eu já estou vendo aqui Que eu vou subir Pelo menos a uns 15 km por hora Já dando uma prévia Para vocês Que eu já Eu já testei uma vez Subindo a ladeira Com a bateria Mais fraca Então ela realmente Ela diminui A potência Mas está aqui Consegui fazer O meu trajeto Para casa Só que com a velocidade Reduzida Então Usando a motocicleta Nesses 50 km Diários E nas minhas condições Eu teria que fazer Aí Uma Para ela ficar Tranquila Para eu rodar Não no modo Econômico Eu teria que fazer Um ciclo Quando eu chegasse Por exemplo No trabalho Então por exemplo Hoje pela manhã Ela estava normal Ok Então eu poderia fazer Um ciclo De carga No meu trabalho Para que ela ficasse 100% de novo E aqui eu estou fazendo Um teste Para chegar ao extremo Mesmo Para fazer Um ciclo A cada dois dias Dá para fazer No meu esquema Dá Qual a diferença Ela Vamos subir A ladeira Vamos tentar subir A ladeira Eu vou colocar aqui Vocês vão ver Que ela vai subir Bem devagarzinho E aí vocês vão comprovar Que mesmo com a bateria Aqui O que acontece É dinâmico Isso Ela está mostrando Nenhuma bateria Nenhuma carga Porque se eu parar Aqui de acelerar Ela volta Então é meio que dinâmico Ela mostra Quanto é que ela tem Disponível Enquanto você está Usando a moto Está acelerando E utilizando a moto Mas eu já percebi Que dá para usar Assim Dois dias Sem fazer carga Era o que eu Esperava dela Era o que eu Aguardava mesmo Da Volts E lembrando Só fazendo essas Observações Eu peso 110 quilos Para mais ou para menos Eu utilizo a moto Em ladeiras Eu subo ladeira Todo dia Eu subo essa ladeira Que vocês vão ver agora Que é punk mesmo E eu subo rampas De acesso A garagem do prédio São duas rampas E eu não E o meu trajeto Não é plano 100% plano Ok Então vamos agora Fazer um teste Subindo essa ladeira Que é uma ladeira Bem íngreme E comprida Bem extensa Vamos subir Eu não vou pegar embalo Eu vou subindo mesmo Vocês vão ver Que ela vai subir Eu vou ter que até Ir para a faixa de ciclista Porque quando eu estou Muito devagarzinho Eu vou subindo Na faixa de ciclista mesmo Que é essa faixa aqui do lado Que não tem problema nenhum Inclusive eu vou ter que deixar Até o ciclista Passar Aí galera Agora vocês vão ver O perrengue Porque Ela está No modo Bem Bem econômico Então ela vai subir Devagarzinho Vamos ver se ela aguenta Não Ela está subindo A 9 km por hora Vamos lá Oito Pior que vai chegar No pior momento Ali Eu não sei se ela vai aguentar Vamos ver Vocês estão vendo Que eu estou zerado Ali de carga Vamos lá Assim Aqui é o pior momento Da ladeira Tá pessoal Então vocês vão ver Aí a situação Bem Bem ruim Zinha mesmo Esse é o pior momento Da ladeira Tanto que quando Você sobe de carro Algumas pessoas passam a marcha Exatamente nesse momento Quando elas não pegam O embalo lá embaixo Então aqui realmente Vocês vão ver o pior 6 km por hora E ela está indo Ela não para não Depois ela vai pegar O embalo maior Lá na frente Ela está subindo Eu imagino que Agora ela vai começar A aumentar A potência Eu imagino que Muita gente Vai começar a reclamar Vai começar a falar Um monte de coisa Vai dizer que a moto Não presta Vai dizer que ela Não aguenta Mas galera Ela está com O nível Mínimo De bateria Eu peso 110 kg E Ela está subindo A ladeira Então para quem Entende mesmo Da situação Essa situação Que eu estou aqui A moto não me deixou Na mão Está aqui Eu estou subindo Eu vou chegar Até em casa Com ela Ela não Para Está aqui Eu não fiquei Na rua Ah mas a promessa Da moto São 60 km Mas é diferente Aqui eu estou usando Em situações Que eu subo Muita ladeira Eu sou pesado E da mesma forma Que um veículo Uma moto Um carro Promete Uma quilometragem Por litro Isso também varia De acordo Com o peso De acordo Com a carga Que se leva E do Termino Ok Então está aqui Pronto Subimos a ladeira E vamos continuar E aqui eu vou me despedir De vocês Está aí Vamos aumentar a velocidade Aí pessoal Simbora Bom Está aqui Estou perto de casa Já Um beijo Para vocês Subiu Bateria zerada Mas estou aqui Beijão pessoal Dúvidas Está aqui embaixo Comentários Deixe aqui também Beijão para vocês E até amanhã Valeu